Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Dez de Watari e os personagens do Jurassic World. Tava andando aqui e encontrei um personagem muito louco aqui, ó. Personagem sem limites, fantástico. O estilão dele aqui eu achei nota 10. Então eu vou comprar o personagem do Hamada, que ele é aqui da polícia, né? Da polícia? Ele tem roupa de polícia. Personagem muito legal, achei bem estiloso. Vamos dar uma olhada nele aqui pra ver como é que é. Deixa eu ver. O Hamada ele consegue acionar controles elétricos remotos. Ele pode usar o scanner pra achar objetos LEGOs úteis. E ele pode atirar em alvos LEGO. Um personagem bem completo aí, né? Peraí, mas ele consegue ativar controles elétricos como? Ah, ele tem a arma aqui igual do... Do outro maluco aqui do... Caraca, esqueci o nome dele. Do Barry. Mas o que me chamou a atenção nesse personagem é o estilo dele aqui, né? A roupa dele tá muito legal. Olha só. Que irado. E o bonezão? Bonezão de malandro dele. Esse é o personagem do Hamada, né? Mais um vídeo curtinho aí pra você. Diariamente tem esses vídeos curtinhos mostrando os veículos e os personagens. Mas durante o decorrer do dia aí, não deixe de acompanhar o Desde o Atari, que tem muito vídeo legal. Mais completo, mais comprido, com mais conteúdo. Porque esse é o canal do jogo... Do jogo... Do jogo... Tá bom. Encerra o vídeo com esse do jogo aí. Vai ficar legal. Pô, muito louco isso aqui, hein? Gostei desse personagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.